Por isso que a pequena empresa hoje está vencendo muita grande empresa. Por isso que tem grande empresa quebrando e a pequena empresa conseguindo prosperar. Porque a pequena empresa, via de regra, ela é rápida e flexível. A grande empresa, como todo elefante branco, tem problemas clássicos de comunicação que faz com que ela fique lenta e que ela fique morosa. Que a comunicação se perca, que as decisões sejam demoradas. E as pequenas empresas têm aproveitado justamente esse diferencial para customizar, para fazer diferente, para ser rápido e para ser flexível. E ser rápido e ser flexível é você perceber que o mundo mudou e as respostas são outras. E por que nem todo mundo evolui? Três razões básicas. Ou é uma prisão ao passado. A pessoa se acostuma com o modelo que deu certo e acha que repeti-lo vai continuar dando certo. Não vai. Como eu já falei para vocês, os modelos que funcionaram, com relação aos modelos que funcionam, quanto mais tempo você fica preso nele, mais chance de você fracassar. Uma segunda razão são aquelas pessoas que não perceberam que tudo mudou. São os distraídos que estão viajando e não perceberam que as coisas mudaram. E uma terceira razão das pessoas não evoluírem é o medo e a insegurança. Ou seja, as pessoas têm medo do que vem pela frente. O homem tenta agarrar seu conhecido quando uma nova proposta significa para ele algo nebuloso e ameaçador. Então, você que é líder, você tem que ajudar a sua equipe a entender que o novo é bom. Você tem que acreditar na mudança e fazer a sua equipe acreditar na mudança. Como que você faz isso? Toda mudança de comportamento tem que ter antes uma mudança de pensamento. Você não consegue mudar o comportamento de ninguém se a pessoa antes não mudar a forma de pensar. Se a pessoa continua pensando do mesmo jeito, ela faz sempre tudo do mesmo jeito. Se você chegar alguém e dizer assim, faça desse jeito que é melhor, se a pessoa não entender o porquê que é melhor e não comprar a ideia do que é melhor, ela não vai fazer do novo jeito. Então, você tem que mostrar para as pessoas primeiro que sempre tem um jeito novo e melhor de fazer. Eu costumo dizer que a mudança começa com a insatisfação. O mundo foi modificado ao longo do tempo por pessoas insatisfeitas. Pessoas que perceberam que tinham um jeito novo de fazer e foram em busca desse jeito novo de fazer. Pessoas satisfeitas não mudam. Pessoas satisfeitas, elas deitam e dormem. E na verdade é assim. Satisfez, deita e dorme. Acomoda. As pessoas acomodadas, elas são acomodadas porque elas não foram incomodadas. Ninguém mostrou para elas que tem um outro jeito de fazer que pode ser melhor. Então, mostrar para as pessoas que tem um jeito melhor, ajudar elas a enxergar essa visão do novo, aí depois você mostra quais são os passos a serem seguidos. Então, a mudança começa antes com uma mudança de pensamento.